Quando eu partir O que eu não quero é que a tristeza vá comigo Peguei minha gaita que pra mim vai de um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrir Peguei minha gaita que pra mim vai de um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrir Naturalmente ao chegar no cenitelo Em que o porteiro não vai deixar entrar tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando É verdade, companheira A minha gaita vou deixar como um lembrão Dar um lucido que tiver a vocação O que eu não quero é lá na mão de criança Andar rolando peito banco pelo chão O que eu não quero é lá na mão de criança Andar rolando peito banco pelo chão É isso que eu não quero Larguem da gaita, tocam as músicas Depois deixam lá por cima do sofá Nos bancos, né? É verdade, minha gaita rolando pra lá e pra cá Mas pode ficar tranquilo que eu não vou deixar rolando Quando parar de tocar guarda ela na caixa e deixa A minha esposa quero deixar um pedido Enquanto ela temência recordar Se porventura ela arranja outro marido A minha gaita não é pra deixar tocar Se porventura ela arranja outro marido A minha gaita não é pra deixar tocar Não é ciúme, não é nada, não é intriga Pouco me importa depois que eu tenha morrido Mas o que eu não quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido É isso que eu não quero Bom, depois o pessoal ficar falando, né? É um desaforo Fiquei com a gaita e a mulher do falecido E assim não é um desaforo É verdade E nenhuma das gaitas Tem duas gaitas Uma faz trinta anos E a outra faz um bom tempo que eu tenho Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto